Os olhos do meu netinho Quando estão para adormecer Parecem dois maluizinhos A apagar e a acender Parecem dois maluizinhos A apagar e a acender Eles são os meus cuidados Iluminam o meu caminho São faróis abençoados Os olhos do meu netinho São faróis abençoados Os olhos do meu netinho As suas lindas pistadas Para mim são um presente Como duas parciais Quando estão para adormecer Como duas parciais Quando estão para adormecer E tanta, tanta, tanta ternura Envolvida entre linhos No meio dessa candura Parecem dois maluizinhos No meio dessa candura Parecem dois maluizinhos Um dia a dia Um dia a dia Da devida O meu viver Que siga o plebido Forre A apagar e a acender Que siga o plebido Forre A apagar e a acender Aplausos 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 Aplausos